Deputado, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria saber do senhor a questão das manifestações desse domingo. Muita controvérsia entre ir para a rua e não ir para a rua. Em que campo o senhor se coloca nesse caso? É um dilema, né, Zé? Nós precisamos ir para a rua com esse governo Bolsonaro porque ninguém aguenta mais também os desmandos. E ele vai insuflando os fascistas a ocuparem as ruas, as suas milícias e a gente agoniada em casa. Eu acho que já podemos ir às ruas com os devidos cuidados. O Partido dos Trabalhadores, inclusive, orientou isso. Quem quiser participar dos atos que estão sendo convocados por torcida organizada, também por entidades do movimento social, que participem com os cuidados devidos. Eu acho que é pelo menos o esquenta, né? Porque daqui a pouco nós vamos ter milhões nas ruas do Brasil pedindo fora Bolsonaro. E não é possível um governo desse. Ele continua aprofundando o genocídio no Brasil, agora querendo esconder os dados. Mas, infelizmente, o número de mortes. Nós tivemos outro dia uma reunião da Direção Nacional do PT e o Quioro, que foi ministro da Saúde, estava lá. Ele deu um dado para a gente assustador, que, neste ritmo, pode chegar a mais de 100 mil, 120 mil pessoas mortas. Nós já estamos chegando naqueles 40 mil que poderia ter sido o limite se tivesse a curva sido respeitada no sentido do isolamento social. Então, esse genocídio é um genocídio, evidentemente, anunciado pelo governo Bolsonaro e que permanece. Então, esse é um ponto. O outro, eu comentava com você, é a política econômica também, do Paulo Guedes, que eles já querem retomar, de toda forma, em votações no Congresso Nacional e já falam em fazer isso no final de junho, mesmo que não seja com o conjunto dos deputados. O que tem lá nos esperando? Pois é, significa votar o que eles querem. As três PECs, 167, 168 e 169, que são as PECs, de emergencial, que corta salário do servidor pela metade e reduz também a jornada pela metade. Ou seja, menos serviço público na educação, na saúde, na assistência social, na segurança e assim por diante. A segunda PEC é o que eles chamam de pacto federativo. Na verdade, querem desvincular as receitas de educação e saúde da obrigação constitucional. E a terceira PEC acaba com tudo quanto é fundo social, fundo de crianças e adolescentes. Não querem votar o Fundeb, que termina esse ano. Nós estamos pressionando para votar. Então, terminariam com todos os fundos sociais. Imagina, essas três PECs são as PECs do ultraliberalismo para continuar esse processo que não deu certo. Não foi só por causa da pandemia. Ele já não tinha dado certo. Com a pandemia, nós vamos precisar de mais Estado. É o que a Alemanha está fazendo. Até os Estados Unidos estão colocando recursos para recuperar a economia. Aqui, o Paulo Guedes, maluco, quer continuar com essas PECs e mais, a venda das estatais. Então, a entrega da Petrobras, da Eletrobras, evidentemente, a preço de banana e terminando com a soberania nacional. Então, esse é o governo. O pandemônio, que ele transforma a pandemia em genocídio e a crise econômica numa crise profunda social, porque aí vem o desemprego, a miséria, a informalidade. A Zenha, para te dar um dado, na questão da informalidade, eu fiquei assustado nessa reunião do diretório. O economista que foi convidado nos colocou uma coisa que eu fiquei abismado. Este mês, diminuiu a informalidade. Foi uma coisa boa. Então, passamos a ter mais trabalhadores. Que antagonismo é esse? Não. Eles não são nem mais informais, porque não tem como fazer atividade da informalidade. Então, a informalidade caiu e cresceu. A invisibilidade, aqueles que não estão fazendo absolutamente nada, nem na economia informal. Então, esse é o Brasil do Bolsonaro. Ou a gente tira ele, ou ele acaba com o Brasil. Não adianta a gente fazer propostas positivas, porque ele não executa. Deputado, isso me parece uma receita para um governo ditatorial, essa combinação. Você matou a charada, não é? Para exercer isso, só com ditadura, só com autoritarismo. Por isso, ele coloca os fascistas nas ruas para ir ocupando e tentando, com isso, desmanchar o STF, o Congresso. E olha que é um STF conservador e um Congresso conservador. E, para não receber o impeachment, ele compra o Centrão, como você está vendo, mesmo com as denúncias do Arthur Lira e outros que são líderes do Centrão, que são comprados agora para garantir que não haja o impeachment. E ele fortalece a sua visão golpista e autoritária. Esse é o plano de Bolsonaro. Hoje, eu não tenho dúvida disso. Por isso, nós também não podemos apenas permanecer em casa. Nós vamos ter que começar, sim, a fazer um movimento de retorno às manifestações de rua, mas com os cuidados necessários para não agravar a pandemia. Esse é o dilema que nós vivemos hoje. Em períodos normais, nós já tínhamos enchido essa rua com milhões de pessoas no Brasil como um todo, estudantes, professores. Está todo mundo agoniado querendo o fim desse governo Bolsonaro, ou, pelo menos, no mínimo, 70% já quer. Eu diria que é mais. Ninguém aguenta mais esse presidente Jair Bolsonaro e o seu governo. Em relação a isso, já existem mais de 36 pedidos de impeachment. E existe uma emenda constitucional do Miro Teixeira que é completamente correta. Em havendo impeachment, principalmente em crimes cometidos pelo governo, como esse caso, que é crime contra a saúde pública, crime contra a democracia e crime por corrupção e esconder a corrupção através do domínio da máquina pública e da Polícia Federal, são três crimes, pelo menos, do Bolsonaro, do ponto de vista de crime de responsabilidade, nós teríamos já ter mais de 36 pedidos de impeachment. Então, toma concretude o movimento fora Bolsonaro. E aí, com crimes desse tipo, nós teríamos a emenda constitucional do Miro, que prevê eleições diretas 90 dias após o impeachment realizado. Então, ao invés de assumir o vice, convocam-se novas eleições, o que eu acho que é absolutamente correto para você ter uma saída da crise do ponto de vista de um arranjo democrático onde as forças políticas disputam o seu programa. O senhor acha que os liberais estão esperando o início do ano que vem para ir fazer uma eleição indireta, substituindo a chapa do Bolsonaro e do Mourão? Bem, o problema é que não se pode esperar e contar com o ovo na galinha, como se diz. Porque o Bolsonaro não está parado, pessoal, ele não está morto. Isso tudo que você vê, ele vai planejando. É o mais provável, o desgaste dele maior. Bem, porque o genocídio está chegando. Mas ele pode aplicar um golpe durante esse período antes que a gente consiga retirá-lo de lá. Então, se os liberais estão pensando nisso, podem estar fazendo um cálculo errado em nome de chegarem a uma saída conservadora, que pode ser o caso. O Lula apontou isso bem. Eles começam a ver uma saída conservadora por cima, mas pode não dar tempo nem da saída conservadora, sem povo. Então, é necessário, sim, é urgente que a gente comece a ter um movimento maior do Fora Bolsonaro. O PT se atrasou um pouco nisso. Há muito tempo, eu, por exemplo, e mais os companheiros da chamada esquerda petista, há muito tempo a gente fala, olha, é preciso organizar o movimento Fora Bolsonaro, conversar, dialogar com o povo, que com o Bolsonaro não tem jeito. Agora, felizmente, a força de esquerda tem essa compreensão em sua ampla maioria de mostrar ao povo que o Fora Bolsonaro é uma necessidade do Brasil. não é porque a gente queira, é uma necessidade.